Fala galera, beleza? Estamos aqui com esse carro que vocês já conhecem, esse aqui é o Onix Plus de locadora alugado para fazer vídeo para vocês aí, essa é a versão LTZ como vocês podem ver com essas rodas, acho que era o 15 essa roda, era o 15, era o 15, os caras aqui estão voando, os caras não sabem de nada, vocês verem aqui, a gente está com dois brothers aqui e tem o maníaco do aluguel aqui também, versão LTZ galera, está caindo aqui, mas beleza, essa é a versão que eu mais gosto, por que galera? Essa versão como vocês podem ver ali, já tem sensor de presença, ou seja, você não tira a chave de dentro do bolso e consegue abrir e fechar a porta, a chave do carro aqui, como vocês podem ver também, é igualzinha a do Chevrolet Cruze, eu acho que falta algum botão, acho que tem mais um botão aqui, acho que talvez seja de ligar sozinho, que eu não me lembro muito bem agora, mas acho que o Cruze Premier tem o negócio de desligar sozinho. Então, essa versão aqui tem o essencial galera, vocês podem ver o retrovisor não tem, o sensor de ponto cego não tem, uma das coisas que eu falei que esse carro perde também é o farol projetor, o farol dele é halógeno, eu ainda vou trazer a loja no Monoparábola, eu ainda vou trazer vídeo na estrada para vocês, mas vocês vão ver que bosta que fica o farol na estrada, para quem não entende muito bem o que é isso que eu estou falando, fica horrível, porque ele tira a luz de perto do carro e bota a luz para longe, então acaba ficando bastante escuro próximo do carro, está fechado aqui, deixa eu ver se destrava aqui, por que não está funcionando? Tem que clicar, meu Deus, que coisa antiquada, tipo remédio, tipo remédio, tipo remédio, colante com base achatada e costura em couro, não sei se vocês conseguem ver aqui a costura em couro, chegando perto aqui dá para ver, costura em couro, já vem com tudo, a central multimídia que vem praticamente em todos, desde o LT, o carregador por indução, que é muito útil, que a gente só faz colocar o celular e o celular vai carregando e o botão start-stop ali, os retrovisores são elétricos, como vocês podem ver ali, não focou, mas vocês podem ver ali, focou agora, e é isso galera, esse é o carro, essa é sem dúvida a versão que eu compraria, afinal o melhor custo-benefício e é a única versão que é, na verdade não é a única, é a melhor versão que vem com câmbio manual, eu vim falar sobre uma versão chamada RS aí, que disse que a vi, né, eu fiquei doido, perguntei ao gerente que eu conheço, da concessionária e tal, mas eles que não sabem nada sobre, eu vou até virar a câmera para mim aqui, para poder a gente conversar sobre isso. Bom galera, eu estou aqui na garagem, no banco de trás do Onix, né, e eu já tinha gravado essa parte aqui do vídeo, mas ficou muito próximo da minha cara, eu vou regravar de novo, vocês perguntando, né, se eu ainda vou pegar o carro, se eu desisti de comprar o novo Onix e tal, eu já disse a vocês que eu não desisti, que ainda está em cogitação, só que o carro teve os problemas que apresentou, né, então eu resolvi esperar para saber a credibilidade do carro, se vale a pena mesmo, porque como vocês sabem, aqui no canal, eu sempre compro o carro visando fazer projeto, visando fazer alterações, trocar mola, colocar chip ou reprogramar, até tirar o limitador, né, que a gente já viu que esse carro limita em 187 km por hora, então eu estou esperando resolver mesmo, ver como é que esse carro vai render com o chip, a Torquia 1 está desenvolvendo chip para ele, ver se o carro realmente foi resolvido, o problema do incêndio, que não é um problema besta, né, o carro pegava fogo, rachava bloco e tal, então era coisa perigosa, galera, imagina você está no carro e tal, o carro do nada começa a pegar fogo, você tem que tirar seus pertences correndo, descer com sua família do carro, é um negócio perigoso, então vamos ver se realmente resolver, esperar um tempinho aí e ver, galera, porque também, como a gente sabe, a concessionária resolveu isso com atualização de software, que é o quê? Um remap na central para resolver coisa de combustível, mistura de combustível, então, ou seja, pode ser que quando chipar o carro, quando fizer remap, o carro volte a ter esse problema de pegar fogo, volte a apresentar falha no uso e a garantia não vai cobrir, porque você vai ter mexido na central do carro, até para tirar o limitador mesmo, só tira com remap, chip não tira, ou seja, vai perder a garantia se tirar o limitador, e eu vou querer tirar o limitador, galera, porque 187, para mim, Vitor, não é lá essas cocas todas, não, é claro, sempre passando de 187 em pista fechada, obviamente, e autódromo, na rua não é lugar para fazer essas coisas, mas aí a gente estava aqui no carro, galera, olhando algumas coisas, eu deixei os caras aqui assim, com essas caras de paisagem, né, afinal, são 5h33 da manhã, um bando de desocupado, né, de segunda-feira, começaram a futucar, começaram a futucar o carro aqui, galera, então, opa lá, a mão, a mão toda entrante, ali a mão entra, galera, o acabamento do Onix Plus, aqui é o Sedan, Onix Plus, aqui também entra o deles, e tem mais coisa, galera, tem a coluna, eu vou virar a câmera para frente, esse vídeo aqui eu vou virar a câmera para lá, galera, opa lá como o dedo entra ali, dedo entra, vou mostrar aqui a vocês o plafoninho, o do Futuca, opa aí, sempre o grinho, você vai apertar aqui, ó, eu já fui, exato, galera, o acabamento com o meu, aperta lá o painel, aperta lá o painel que você acha apertado, assim, pera aí, deixa eu só apertar, pô, para ver no vídeo, ó, galera, o painel dobra, o painel, dá para ver que afunda, o painel afunda a massa, aqui na porta também, ó, cadê, como foi que se sente isso aqui, ó, quando aperta aqui, ó, galera, opa aqui, porque eu não sei se vocês veem no vídeo, não, mas, tudo, deixa eu apertar com a mão fechada aqui, deixa eu gravar, é porque eu acho que não vê, eu não sei, acho que, dá para ver, ó lá, galera, dá para ver bem mexendo, ó, quando a gente, aqui, ou seja, o acabamento, assim, é, esse carro, acho que com o passar do tempo, vai começar a fazer uns barulhos, velho, vai parecer escola de samba, isso aqui, porque essas folgas, galera, essas folgas, assim, de acabamento, quando está novo, ó, massa, lindo, mas quando o carro vai envelhecendo, que vai começando a folgar mais ainda, começa, é certo, é barulho, achou mais alguma coisa aí? Os caras, os caras, os caras estão dentro do carro, assim, de achar os problemas do carro, e eu realmente, vendo isso, acho que já deu uma desanimada legal, galera, desanimei legal, mas, né, vamos ver aí, eu estou doido para conhecer esse Onix manual também, que até agora eu só tive experiência com automático, já dirigi várias vezes, já passei bastante tempo com o carro, então eu já percebi toda, todo o uso dele como é, mas, essas coisas aqui, velho, não me conheci. Também é crítico, né, né, o tapete que vem também, galera, é um negócio meio áspero, bem grosseiro, é para não dizer que não botou, é, para não dizer que não tem tapete. Assim, eu espero que vocês não ache que eu só estou procurando os pontos negativos do carro, porque a gente tem tempo, porque, galera, é, quem mais ficou fã desse carro, que fui eu, assim, para o que o Onix era antigamente, esse carro melhorou da água para o vinho, melhorou muito, mas a gente não pode também passar por cima, né, afinal ele concorre com Virtus e Polo, que seria uma injustiça com o dono de Virtus e Polo a gente dizer que esse carro aqui está no mesmo patamar, como o Dudu diz, é, esse carro é uma imundice, é imundice, não é bem assim, não, galera, não é uma imundice, não, mas, assim, ele está a um nível abaixo de Polo e Virtus, é, assim, qualidade de acabamento, para ser sincero, o acabamento do UPI TSI é bem mais simples, é bem mais espartano, assim, aparece lata e tal, mas o que ele tem de acabamento é bem mais sólido, são materiais melhores do que esse, um plástico mais forte, não tem essas folgas do que nesse daqui que a gente aperta e tudo se mexe, mas é isso, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui e é isso.